Item 28, processo art. 8.500, 33, 09, 2007, 21. Análise quanto à alteração da potência instalada de referência da UHE travessão com potência inventariada de 55 MW, situada no rio Manhoaçu, sub-bacia 56, no estado de Minas Gerais. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. 14 de 6 de 2007, foi protocolada a solicitação de registro pela CEMIG e Neo Energia e Investimento para a elaboração do estudo de viabilidade da UHE travessão, sendo essa anuída pelo despacho de 1945-2007. Conforme o conogamo apresentado, o prazo estipulado para a entrega dos estudos seria até 30 de 6 de 2009. Em 26 de 2 de 2007, a SGH informou às interessadas que a Poente Energia, que era uma concorrente, teria desistido de desenvolver os estudos. Em 10 de 6 de 2009, foi solicitada prorrogação de prazo para a entrega dos estudos em questão, que foi anuída pelo despacho de 2384, que estabeleceu a nova data, que seria 28 de 12 de 2009. Em 23 de 12, a CEMIG, GT e a Neo Energia apresentaram os estudos de viabilidade em questão. Porém, conforme o ofício 145 da SGH, foi constatada uma alteração significativa na potência instalada apresentada em relação àquela constante do inventário, passando de 55 para 38 megawatts. Dessa forma, foi solicitada as referidas empresas à apresentação de um relatório síntese, com prazo final de entrega em 22 de 2 de 2010, contendo as principais alterações econômicas, energéticas e ambientais em relação ao inventário aprovado. Em 22 de 2 de 2010, a empresa apresentara as complementações solicitadas. Em 14 de 4 de 11, em reunião realizada na SGH, as empresas apresentaram os estudos subsidiários para viabilizar a possível alteração da potência instalada. Na mesma ocasião, a SGH informou que, caso a ANEL aprovasse a alteração de potência, o ex ficaria disponível para outros interessados nos modos da resolução 412 de 2010. Em 21 de 2 de 2013, a SGH não aceitou o estudo de viabilidade da OH e a travessão e revogou o despacho de 1945-2007. Em 11 de 4 de 2013, a SGH concluiu o favorávelmento com a alteração da potência instalada de referência do aproveitamento de elétrico e travessão solicitado pela ANEG e CEMIG e encaminhou o processo para deliberação da diretoria. Em 15 de 4, foi sorteado para relatar. É o relatório. Procuradoria. A questão aqui é eminentemente técnica, não tem manifestação da Procuradoria. A revisão proposta decorreu da necessidade de ajuste nos seguintes parâmetros em relação à etapa de inventário vigente. Taxa de indisponibilidade forçada e programada, vazão ecológica e critério de motorização. A SGH analisou os estudos apresentados e concluiu que a consideração das indisponibilidades programadas e forçadas, o aumento da vazão remanescente em observação e diretriz estabelecido pela portaria do IGAM 10 de 98 e a adoção da energia firme para a motorização do aproveitamento, reduzem a expectativa de produção da usina. Desse modo, seria tecnicamente razoável e oportuno a redução da potência de 55 para 38 megawatts. Em consequência, o aproveitamento poderá ser reenquadrado como uma UHE autorizável nos termos da resolução 412. Para tanto, o processo de viabilidade da UHE atravessão deverá ser encerrado e o eixo disponibilizado para qualquer interessado em desenvolver o projeto básico do aproveitamento. Porque disso, como agora é autorizável, deixa de ser estudo de viabilidade, porque isso não será mais objeto de leilão. Então, o eixo fica aberto para qualquer um. Do exposto, que conta do processo aí listado, voto pela redução da capacidade de salário da UHE atravessão de 55 para 38 megawatts, pela homologação de nova potência de referência para esse aproveitamento no âmbito da revisão do estudo de inventário do Rio Doce, provado pelo despacho 1587 de 2006. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O Procâmico de Diretoria decidiu, pela redução da capacidade instalada da UHE atravessão de 55 para 38 megawatts e pela homologação de nova potência de referência para esse aproveitamento no âmbito da revisão dos estudos de inventário do Rio Doce, aprovada por meio do despacho 1587 de 2006. Próximo. Item 29, processo 48.500, 48.95, 2012, 99. Proposta de chamada de projeto de pesquisa e desenvolvimento estratégico número 15 de 2012, referente à gestão de impactos de eventos climáticos severos no setor de energia elétrica. O diretor relator, doutor Divaldo Santana. O manual de P&D, aprovado pela resolução 316 de 2008 e alterações posteriores, preconiza que a ANEL proporá projetos de P&D em sub-tema de grande relevância para o setor elétrico, que exige esforço conjunto coordenado de empresas e instituições de pesquisa. Em 26 de 1 de 2012, a BRAD apresentou à SPE a proposta para a abertura de uma chamada de projeto estratégico para o tema de gestão dos impactos de eventos climáticos severos na rede elétrica. A SPE a manifestou favorável ao projeto, entendendo que cabiam melhorias. Desfavorável, verdade. Em 26 de 2012, em reunião ocorrida na ANEL, com participação da SPE, SRD, SRC e SFE, a BRAD apresentou a proposta de projeto reformulado, denominada gestão dos impactos de eventos severos apoiada no NOLCAS, avaliação de risco e mecanismo regulatório adequando-os aos apontamentos da SFE. A partir das informações apresentadas pela BRAD e contribuições da SRD, SRC, SFE, SRT, a SPE emitiu nota técnica em 19 de 9 de 2012, na qual propõe a chamada pública com o título aí mencionado, para adesão de empresas do setor elétrico no âmbito do programa de P&D. Em 24 de 9, o processo foi amendistribuído. Em 9 de 10 de 2012, retirei o processo da pauta da reunião pública ordinária. É o relatório. Preservação técnica, não? Não. Procuradoria? A matéria está no âmbito de competência da ANEL, artigo 3º, inciso 19, combinado com o artigo 4º, inciso 23, do decreto 2335. A matéria, então, está em condições de ser deliberada pela diretoria. Antes da leitura da fundamentação, até em homenagem ao diretor-geral anterior, que pediu para retirar o processo da pauta, a solicitação, esse processo já tinha sido objeto de reuniões técnicas, é que o diretor-geral não estava ainda firme quanto ao fato de esse tipo de projeto não resultar na minimização dos efeitos de multas, etc., por problema de continuidade, como o DECFEC. Isso foi constatado que não é isso, pelo contrário, além disso, ainda é um programa de P&D, que para resultar em alguma coisa, tem vários passos ainda a serem dados. Nos últimos anos, em função das mudanças climáticas, surgiram diversos estudos técnicos e acadêmicos, agregando conhecimento quanto às vulnerabilidades e incertezas a que o sistema elérico brasileiro está exposto em um cenário de mudança do clima global. Por outro lado, tais estudos têm focado predominantemente nos impactos sobre a geração de energia elétrica do país, não apontando alternativas para lidar com o risco das redes e ativos de transmissão e distribuição diante de eventos climáticos severos. Existe uma demanda dos próprios agentes de transmissão e distribuição para se buscar melhores práticas na gestão dos impactos de eventos climáticos severos. Sendo assim, a proposição de estudos para analisar esses impactos e apontar medidas para gerenciar o risco associado constitui, segundo a SPE, questão de grande relevância e complexidade. E o P&D estratégico poderá auxiliar no equacionamento de diversos desafios, conforme listado na nota técnica 250 de 2012 da SPE. Nesse contexto, a publicação da chamada de P&D estratégico 15 também vem... Não sei se não seria o caso de mudar o número, porque já vamos fazer isso em 2013, pelo menos um ano. Também vem ao encontro da necessidade de desenvolvimento de novas metodologias, ferramentas e procedimentos para proporcionar ao segmento de transmissão e distribuição o meio de agir tempestivo e preventivamente durante as catástrofes naturais, de forma a reduzir os impactos dos eventos severos e apressar o restabelecimento e a reconstrução da rede elétrica. Aí tem um cronograma com os diversos prazos para apresentação de documentos e intenções. A SPE recomendou a participação do MME, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Cidade, do Banco Mundial, do BNDES, como entidades intervenientes, as quais poderão participar da avaliação das propostas, acompanhamento da execução dos projetos e avaliação dos resultados alcançados. Do exposto do que conta do processo aelistado, voto pela publicação de aviso para tornar público os critérios para a elaboração de propostas para a chamada de projeto estratégico P&D, tenho dúvida se o número continua esse, cujo título é a gestão dos impactos de eventos climáticos severos no setor de energia elétrica. É o voto. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. O diretor decidiu, pelo aviso pela audiência pública, para tornar público os critérios para a elaboração da proposta para a chamada de projeto estratégico P&D 015-2012, ou 13, que vai ser visto, com o nome de gestão de impactos de eventos climáticos severos do serviço de energia elétrica. Próximo.